O que é o testemunho da fé? É seu mensageiro. Nós escutamos essas palavras quase todos os dias, cinco vezes, com o Mu'addin. O Mu'addin repete dizendo, O Mu'addin repete dizendo, São essas palavras que também nós proferimos enquanto estamos a praticar a nossa oração. Testemunhamos sempre na unicidade de Allah. A pergunta é, será que os muçulmanos sabem o que significa essa palavra? Porque os companheiros do profeta Muhammad, eles praticavam esse testemunho e achavam que a não prática desse testemunho da fé não significava a pessoa ter aceitado a fé. Quando você diz, por exemplo, acharado, você em português diz testemunho. E eu pergunto aos meus queridos e amados irmãos, o que significa testemunho? Quando você testemunha que ninguém merece ser adorado além de Allah. O que você está testemunhar? Você está testemunhar ouvir? Você está testemunhar algo que ouviu ou algo que você viu? Você vê a grandeza de Allah. Você encontra Allah subhanahu wa ta'ala em tudo aquilo que está na sua criação. Por esse motivo, no hadith que nós conhecemos como hadith Jibril, quando Sayyidina Jibril, a.s. falou das etapas do ser muçulmano. Primeiro, você ser muçulmano. Segundo, você ter imã. E a terceira etapa é você trazer aquilo que se chama ihsan, a virtude. E quando perguntaram ao mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, o significado da virtude, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse Anta'abudallah ka'annaka tara É adorariz Allah como se estivesses vendo, testemunhando a sua existência. É mesmo você olhar para alguém que é ladrão, alguém que é perverso, alguém que é bandido, alguém que faz tudo de haram. Se ele tem certeza que as pessoas estão observando nele, ele rouba? Não rouba. O muçulmano, se tiver certeza realmente que Allah está lhe observando, ele pratica o pecado? Não. Então, se você chegar a esse nível, de você ver Allah naquilo que é a sua vida, você não comete nenhum pecado. Mas quando você não vê Allah, você tem certeza que Allah, eu não estou a ver Allah. é Allah para ter uma miragem, é Allah para ter uma coisa que só você fala, mas não tem. Por isso, o teu testemunho torna-se falso. Quando você é o testemunho que ninguém merece ser adorado, como é que você testemunha enquanto você contraria o seu testemunho? Por isso que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse Primeiro, Adora Allah como se você estivesse a ver. Se não conseguir chegar aí, então saiba que ele te vê. Se você não consegue ver, então ele te vê. Esse é o primeiro lado. E nós entramos na parte do profeta Muhammad. Aqui também tem muita coisa para nós sermos os nossos irmãos. Quando nós sabemos que, primeiro, testemunho da fé na unicidade de Allah, a única coisa que invalida esse testemunho é o quê? Shirk, a idolatria. Você não pode testemunhar a unicidade e você tomar outras divindades. No profeta Muhammad, você testemunha, Ashadu anna Muhammad ar-Rasulullah, significa testemunho que não existe ninguém que deve ser seguido senão Muhammad. Todos os homens podem ser negados. Quando dizem alguma coisa, você pode dizer não. Seja Abu Bakr, seja Umar, seja Uthman, seja qualquer homem. Aconteceu com os companheiros de Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Seguido em Abu Bakr, já disse não para Umar. Seguido em Umar, também já disse não para outros companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Mas quando se trata na palavra do mensageiro de Allah, você não tem opção senão seguir. Encontramos aqui hoje em dia, esse nosso testemunho falsificado no meio dos musulmanos. Quando você diz testemunho que Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, é mensageiro de Allah, você testemunha na sua mensagem, que você vai aceitar na sua mensagem. E vai seguir a mensagem dele unicamente. Os companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, aceitavam o profeta na presença, assim como na ausência. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, as suas palavras tinham mensageiros e ele, o profeta mandou Mus' Abu bin Umair. Falava em nome de Rasulullah. Se você negasse a Mus' Abu bin Umair, negava a Rasulullah. Porque ele não estava a falar palavras dele. Está a dizer, o profeta disse, se você dizer, não, não, não é isso aí, não. Você negou o Rasulullah. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, mandou Sayyidina Mu'ad bin Jabal. E esse Sayyidina Mu'ad falava a palavra do mensageiro de Allah. O que significa? Você deve acreditar, aceitar e seguir o mensageiro de Allah na presença, assim como na ausência. Se eu te dizer, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, você escuta como isso, como Nuru, o Nuru que está a falar. Se você achar que sou eu que estou a falar, então você fez o quê? O que você fez a partir daí? Ou você está a dizer, disse o mensageiro de Allah. Você diz, não, esses xerres dizem. É mentira, você está a confundir. Não estou a dizer palavra de xerre. Palavra de xerre tem muita, nunca posso falar. Falo palavra de Rasulullah. Se você tomar essa palavra como do mensageiro de Allah, você está a seguir o mensageiro de Allah. Você se negar a informação do mensageiro de Allah, você negaria ele mesmo se estivesse aqui a te falar. Se ele te encontrasse na rua e te disser, isto aqui é proibido. Ele falar para ti que isto é proibido. Não, ya Rasulullah. Como é que isto é proibido? Como é que vai ser proibido isso? Aí você vai começar com... Então você diz, testemunho que o seu profeta é o mensageiro de Allah? Não. Então se eu te dizer, e qualquer um te dizer, diz o mensageiro de Allah, Muhammad, é como se você estivesse na presença dele. É como se você estivesse testemunhando ele na sua frente. Cuidado de desmentir a palavra do mensageiro de Allah. Porque se xerque, anula o tauhid, então contrariar o mensageiro de Allah, anula a sunna, anula você seguir ele. Vou dar um hadith. Hadith se encontra no musnad de imam Ahmad ibn Hanbal. Esse hadith também era o imam Darakutuni. Esse hadith também era o imam Al-Baihaqiyu. É hadith de Saeed ibn Musayab. Esse é um grande sábio. Saeed ibn Musayab era um homem que tinha muito conhecimento do fiqh. E viu um homem no salato al-fajr, a fazer o salato depois do salato al-fajr. E ele lhe disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam proibiu você fazer o salato depois do salato al-fajr. Ele disse, você acha que Allah vai me castigar por eu estar a fazer o salato? Quer dizer, salato é uma coisa boa. Eu estou a fazer, não estou a roubar, estou a fazer o quê? Estou a fazer o salato. Então Allah vai me castigar. Sei que o profeta proibiu essa hora. Fazer o salato. Até depois de nascer o sol. Mas eu estou a fazer uma coisa boa, não estou a roubar. Allah vai me castigar por isso? Ele disse, lá. Não. O Allah irá te castigar por você contrariar o mensageiro dele. Não é por causa da coisa boa que você diz, nós não estamos a fazer nada de mal. O problema é você estar a instituir algo que Allah e o seu Rasul não instituíram. Quando é assim, você está a fazer uma nova religião. Ou está a trazer uma autoridade que Allah e o seu Rasul desconhecem. Quando é assim, você está alvo de quê? Castigo de Allah. Se você quer pôr algo novo no Islam, então você faz uma outra coisa à parte. Não traz aqui. Porque aqui está completo. Já está fechado. Último hadis. Hadis encontra-se no livro do Iman Muslim. Hadis é narrado por Sayyidina Abu Musa, al-Ashariu, radiallahu ta'ala, em Huardá. Ele disse, Sallayna al-Maghriba, maghribi, ma'a rasulillahi, sallallahu alaihi sallam. Fizemos salato al-Maghrib junto do mensageiro de Allah. Muhammad, sallallahu alaihi sallam. Falamman sarafina, depois de terminar o salato al-Maghrib, culna, nós temos, leu janaz, leu jalasna, se nós sentarmos, wa sallayna ma'ahu l-Ishah, vamos também fazer insha com ele. Há pessoas que fazem maghrib na mesquite. E sentam para esperar o salato al-Maghriba para casa, então sentam ali, fazer mais tempo até fazer o salato al-Maghriba. Sayyidina Abu Musa, al-Ashariu, sentamos ali, a espera de fazermos também o salato al-Maghriba, com o mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi sallam. Até que ele apareceu. Quando ele apareceu, olhou para nós e disse, vocês ainda continuam aqui, não saíram? E ele seria, o mensageiro de Allah, salayna ma'ahu l-Ishah, fizemos o salato al-Maghriba junto de ti, wa kula, e nós dissemos, vamos fazer também insha com si. O profeta sallallahu alaihi sallam disse, ah santo, muito bom, vocês fazerem isso, sentarem, e ouvirem muito bom sempre, medo de correr para casa, é bom, vocês sentarem, depois de fazer madrug, não estou a dizer comigo, mas, é bom sempre sentar, nem na mesquita, vou fazer isso aqui também com o jama, as vezes você vai para casa, fica lá, dorme perto de jama, não é isso? Então você fica na mesquita, senta, faz madrug, e faz isso em jama, muito bom. O profeta sallallahu alaihi sallam é importante, ele olhou para o sama, olhou para o céu, e disse, anujou as estrelas, amana tu l-i-sama, as estrelas são a garantia dos céus, garantia que ainda não há piama, a garantia que estamos vendo, enquanto vocês verem estrelas lá no céu, anoiteceu, viram estrelas, vocês ficam mais, mas a Allah, a piama ainda não chegou, no dia que vocês verem que o céu não tem estrelas, então fiquem preocupados, algo vai acontecer, e ele disse, e eu, amana tu l-i-ash'ari, sou a garantia para os meus companheiros, enquanto não existir, não existirá qualquer sítima no meio deles, era como quiserem, não é? Enquanto o profeta está, nos discutimos, tínhamos aonde? No mufti, que era o mufti, da altura, Rasulullah, e a Allah, é uma situação aqui, esta e esta, como é que? O profeta dizia, isto é assim, ok? E aí acabava, e ele disse, se eu sair, vão ficar os meus companheiros, redoando Allah a lei, e eles estão a garantir, enquanto eles existirem, a garantia de que não existirá problemas no meu povo, entenderam? Se eles saírem, aí tudo aquilo que vos foi dito, que irá acontecer, irá acontecer, para você não seguir, algo errado, tem duas garantias, a primeira falei, fizeram quantas garantias? Para ser um país no erro, se você não seguir, aquilo que Allah considerou, que é garantia para nós, que são companheiros da Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, então você não vai entrar, naquilo que se chama verdadeira fé, no Islam, por isso, quando nós temos asjado, Allah ilaha illallah, estamos a testemunhar, a unicidade de Allah, o asjado, alna muhammad o Rasulullah, estamos a testemunhar, que ninguém seguimos, amin não se segue, mufti não se segue, maulana não se segue, shiata não se segue, enquanto ele não estiver com o Rasulullah, para esses todos serem seguidos, deve estar com o Rasulullah, se pide que eles abandonarem o Rasulullah, não sigam a eles, é proibido, o único que deve seguir, é que, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, que Allah nos faça, nos seguidores de Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, até nos dias de sallam, e aíelsa, e aíelsa, e aíelsa,